e fala galera tchau Linhares aqui é bom sei que tô devendo vídeo aí faz acho que umas três semanas que eu não gravo nada é muitas mudanças por aqui enfim muitas coisas acontecendo e acabou que não deu tempo de gravar mas né voltando hoje aí e a gente vai continuar os nossos vídeos sobre o canal né peço que se inscrevam sempre ajuda muito compartilha também e tal e aí vamos ter os nossos vídeos aqui tá então os vídeos que a gente tá tratando também aqui no cantinho tem esse cara aqui que é o nosso site então você quer ver os produtos aí que tanto produtos né que eu já fiz e vendo aqui no site quanto serviços que eu desenvolvo né é só vim aqui no site dá uma conferida pode pedir um orçamento tranquilo também vai ter que é um portfólio onde eu vou colocar os nossos projetos aí que estão sendo desenvolvidos uma explicação sobre eles como foram feitos e tudo mais e também temos o aqui no nosso blog que é onde eu tô colocando artigos né sobre coisas que a gente já tratou inclusive você pode interagir aqui conosco você pode criar um usuário aqui no nosso site interagir conosco tá então pode comentar pode curtir enfim fique à vontade bom aula de hoje cara é um lance tipo assim quem me acompanha sabe que normalmente eu trago coisas que eu vou resolver no momento né então como eu trabalho trabalho com o trabalho com financeiro né então muitas das coisas que eu trazia era sobre essa área né tanto o excel quanto por bem mas também com cases dessa área que eu conheço porém houve uma mudança né então agora sou analista de viagem é isso implica em que exatamente isso implica numa mudança de visão né principalmente de pensamento porque realmente o que impacta hoje para mim então são os dados independente de qual área for é a minha maior dedicação é a minha maior dedicação é os dados eu tô tipo sei lá umas três semanas aí né nisso e já aprendi muitas muitas coisas novas e essas coisas novas que eu vou trazer aqui para vocês tá então eu vou criar uma nova playlist no canal que vai ser ser alguma coisa com com dados sei lá analisando dados no coisinho e aqui nessa playlist não vamos falar só de excel não vamos falar só de excel vamos falar de dados né enfim porque muita gente vê em cursos e tudo mais é as pessoas falam bastante de power bi né na apresentação do do dash e do design do dash e tudo isso mas esquecem-se um pouco que na verdade a parte mais importante do bi é é os dados né era os dados está correto é o processo de ter ele tá funcionando bem é realmente ter aquela grimpada forte né nos dados e é isso que importa né Claro que o teu cliente ele não vai ver isso ele vai ver com a cara do dash né porém e express 10 está correto toda a parte de trás né que é o back-end tem que ver que tá funcionando bem então como a gente né normalmente quando você trabalha com com bi aí você você faz todas as partes então você faz o back-end desde trazer esses dados limpar os dados carregar os dados tanto a parte do visual e tudo mais tá então vou trazer coisas mais assim bem específicas mesmo e a primeira dica de hoje sem mais enrolação é a gente vai pegar uma coisa que eu já tive aí nessas semanas é trabalho tive que trabalhar com isso que é tipo assim você tem uma planilha Excel porém o teu bi aí ele vai consumir dessa planilha Excel mas não é esse o fluxo certo nem o melhor fluxo porque planilhas que vocês são muito tipo assim elas deixam o usuário fazer o que você que ele quiser então se alguém alterar o caminho se alguém terá um tipo de dado se alguém terá uma coluna tudo isso vai quebrar o seu dash tá então a gente vai focar nisso hoje a gente vai pegar uma planilha Excel e a gente vai criar um banco de dados a a partir de uma planilha Excel e já tratando os dados já fazendo o ETL não no Power BI a gente vai fazer esse ETL em outro programa muito top que eu tô aprendendo ele e vou trazer bastante coisa sobre ele aqui também que ele é muito bom para fazer essa parte de ETL né de você extrair de uma fonte você tratar os dados e você carregar para o banco de dados porque trabalhar com banco de dados porque que eu pegaria Excel e transformaria no banco e depois consumiria no Power BI porque além de ser o fluxo correto nesse meio de campo você pode tratar diversas coisas né pode validar os campos da planilha você pode tratar os dados em si pode garimpar e depois quando você jogar no S no no seu BD lá no seu banco quando você for consumir no Power BI você vai consumir através de queres SQL então dentro das queres queres seja pode trazer suas colunas que você quer já pode fazer soma já pode fazer Jones né e tudo mais então é o processo correto e fica muito mais limpo muito mais é bem feito né então aí um Power BI que eu que eu fiz que traz do Excel normalmente tem em torno aí de 100 megas e quando você traz do banco não porque você já tem todo esse tratamento feito no seu Excel se o seu Power BI simplesmente vai consumir esses dados então toca a vinheta e bora para o vídeo os programas que vamos utilizar hoje serão alguns tá então vou colocar aqui programas programas e vou disponibilizar aqui no link do vídeo um Word onde vai dar os links desses programas onde você deve baixar e algumas instruções para fazer estalas funcionar tá então a gente vai usar o Excel Claro a planilha vai vender ele depois a gente vai usar um cara chamado pentarro que esse aqui é o programa foda que eu vou ensinar bastante ele a partir desse momento depois a gente vai ter que ter um programa esse programa aqui ó o chamado Uniserver Uniserver que ele que vai gerar o que ele que vai gerar o mais que ele né banco mais que ele que é o banco que a gente vai trabalhar e depois a gente vai eu vou trabalhar aqui com o debiver debia ver assim que ele é esse cara aqui ó que ele simplesmente vai consumir esse banco e é mostrar para a gente ali né ele vai ele vai ele é como se fosse o ssms o Studio Manager SQL tá é a mesma coisa só tem mais umas funcionalidades então baixa aí instala tá esse cara aqui tem algumas funçõesinhas que você tem que botar lá para ele funcionar esse aqui é só baixar e instalar não tem mistério esse aqui também é só baixar e instalar e depois a gente vai usar claro o Power BI essa aula vai ficar um pouco longa mas eu acho que eu acho que vai ficar bem válida então lembram desse dessa planilha a gente fez um 10 todo montado em cima dessa planilha onde a gente montou o ETL é desse cara aqui vendo todo bagunçado e aí montou o ETL no próprio Power BI e depois puxou para lá tá então o que que a gente vai fazer a gente vai tentar abrir aqui o nosso pentaho ele tá aqui na área de trabalho tá o pentaho ele acha que vai ser o mais complicadinho para vocês instalarem ele precisa do Java é do pentaho claro né e de alguma pasta aí que você tem que mudar para ele funcionar depois no no SQL Server certinho tá então por isso que eu vou deixar esse esse arquivo aí ele com instruções para vocês fazerem essas coisas esse aqui é o pentaho tá ele é parece ser difícil parece ser complicado tem umas coisinhas aqui mas ele vai ser bem de boa tá ele é bem intuitivo você trabalha com o projeto os pontos em clipe então você vai arrastar para aqui dentro o projeto você vai montar os de obras as transformações enfim aos poucos eu explicando ele cada vez mais e vocês vão me pegando tá mas ele é bem tranquilo de trabalhar se você seguir o que eu vou mostrar aqui é vai dar certo vou abrir um server aqui e vou botar rodar o meu servidor mais que é então dessa planilha aqui a gente vai criar um cara chamado fato vendas é onde vai ter isso aqui e aí até poderia ter uma dinha alguma coisa sabe mas eu acho que aqui não vai ter informação para isso a gente vai montar só uma fato vendas aqui tá o meu SQL Server rodando esse que eu acabei de rodar aqui que são são tabelas nada mais são do que a base de dados né então vai ter também fato né tabelas dimensão mesma coisa que você já usa aí no seu dia a dia é de power bi então a gente vai eu vou abrir o editor aqui e tal editor SQL eu vou fazer pelo SQL editor tá é esse comando vai tá aqui tá no vídeo aqui embaixo então o que que a gente vai fazer a gente vai executar ele um passo tá então a gente vai vir aqui executa ó o que que ele fez aqui se você atualizar ó ele criou uma base chamada com o que cai alto aqui ele pegou e jogo agora eu tô dentro dessa base do que eu executava e executar dentro dessa base pronto criou então você dá uma fecha aqui tá aqui é vivendo ó vai ter essas colunas se eu der um select deixa eu até deixar esse campo aqui deixa eu usar esse cara aqui eu vou dar um select cara o chato desse bíblio é tirar esse bagulho ali velho asterix que eu pegar todas as colunas de f vendas beleza vamos executar esse aqui ó e aí ele vai trazer aqui esse cara um número né que a gente colocou em e é uma data né duração marca texto modelo texto para esse peso então meu rapidão aqui você você criou um banco de dados e criou uma tabela dentro do banco de dados agora a gente vai alimentar essa tabela com o nosso excel então a gente não vai usar o de viver então a gente vai no nosso pentaho e aí aqui a gente vai colocar vai criar uma nova transformação transformation tá que se chama então a gente vai salvar ela eu vou salvar nesse material aqui aí depois eu disponibilizo tudo de uma vez tá e não se apavora não é o bicho de sete cabeças que parece mas não é então vou jogar ele aqui e aqui eu vou criar uma pasta chamada pintar pintar aqui vai ter os scriptzinho que eu vou criar tá então vai tá pronto vocês não precisam fazer ou façam né para treinar né então que vai ser trans a gente então esse é o projeto finalizado aqui se eu executar ó o que que ele vai fazer ele vai na base que são e ele vai separar essa base né gerar a separação aquela que a gente fez e ele vai aqui adicionar um id de coluna para a gente ter um id dentro lá do banco e aqui nesse último passo tá desabilitado tá mas ele habilitado ele vai gerar a carga dentro do banco agora vou mostrar vocês como é que eu fiz vou dar start aqui no banco mas que é ele e vou iniciar uma nova transformation é bem simples tá eu vou pegar o excel vou ter que ser o input e que ser o output e que ser o input é um excel de entrada e excel de curtir o céu de sair então aqui a gente criou a nossa tabela então se a gente der um select né select vou puxar um asterisco da tabela o fato vendas ó vai ter nossa tabela vocês estão vendo que elas que elas não tem nenhum nenhum e nenhum dado nem ele tem a tabela mas não tem data a gente vai vir aqui aqui no bagulhinho aqui no pentáfor como salvar esse projeto eu vou salvar ele como e não só vai ele uma entrada de excel depois a gente vai gerar uma transformação transforme e vamos pegar esse cara aqui ó esse aqui ó splitfields depois a gente vai fazer o que a gente vai adicionar uma sequência então vou pegar aqui sequência e por fim a gente vai fazer um input update insert update desculpa então na entrada de excel a gente vai escolher o nosso excel vou botar aqui esse cara vamos navegar e vamos achar o arquivo depois de achar você adiciona aí você vem aqui em cheats que são as abas pega a aba conteúdo eu vou dizer que eu já tenho um cabeçalho não vou trazer coisa nula e beleza o resto aqui é tranquilo erros não vai ter aqui ele vai pedir uma uma aba né então você clica aqui então ele vai gerar a aba aba a primeira linha da nossa tabela e aqui pode colocar mais especificações mas eu não vou colocar não aqui depois disso você segura o shift clica nesse cara e arrasta para o lado então ele tá conectando ele tá pegando o resultado desse cara e puxando para cá esse cara aqui é um separador ele simplesmente vai separar então a gente vai pegar a coluna que a gente quer separar qual que vai ser o delimitador dois pontos e aqui a gente vai dar os nomes das colunas então o primeiro dado vai ser data né e o nosso seguindo a sequência aqui ó dos dois do separador dois pontos e depois filial e depois vendedor vendedor e depois marca marca e depois modelo depois estilo preço e custo aí eu vou dizer para ele qual que é o tipo desse dado número né número aqui vai ser string que é a mesma coisa que texto string 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 filial string e data eu vou tentar colocar data tá mas é porque tá naquele formato não sei se ele vai conseguir ler beleza depois disso a gente vai jogar esse cara para cá então né é você pegou o dado você tratou você agora a gente vai gerar o que a gente vai gerar o que é uma sequência não vai ser e de venda o nome da sequência venda e aí ele simplesmente vai gerar uma sequência de um para um incrementando né um ok o resultado disso vou jogar nesse cara aqui que aqui vai ser o banco né então a gente vai criar uma conexão com o banco vamos criar uma nova conexão e aí aqui você coloca o nome da conexão vou colocar com sim mas que ele o tipo de vai ser o nome da base vai ser o nome da base vai ser o nome da base que a gente tem lá deixa eu pegar aqui vai ser essa aqui ó e a porta né uma porta que a gente tá tocando o nosso servidor é três três a meia que a porta padrão da e quando você executa esse cara aqui ó e esse cara aqui ele a primeira vez ele pede uma senha para você colocar essa senha que a gente vai colocar aqui e aí a gente vai fazer um teste para ver se tá funcionando ó ele falou tá funcionando ok e aí a gente vai dar um ok aqui embaixo aí aqui ó ele vai a gente vai fazer algumas coisas tá então aqui ele tá pegando deixa eu apagar isso aqui e aqui ele tá pegando os dados deixa eu ver ter evitar tem boa acho que aqui a gente tem que colocar o nome da tabela se não me engano é isso o nome da tabela lá no banco então a tabela no banco tem cd venda tem data da venda tem marca tem modelo tem preço tem custo é aí a gente vai dizer para ele é lá do banco e agora qual que vai ser a planilha né qual que vai ser a aba da planilha que vai ser correspondente a esse dado então aqui eu vou botar todos os iguais 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 então cd venda é igual a id da venda data da venda é igual a data marca é igual a marca é modelo é igual a modelo preço igual a preço e custo é igual a custo aí aqui embaixo a gente vai gerar é deixa eu apagar isso aqui vou apagar e vou gerar de novo aí aqui ele tá dizendo e aqui ele vai perguntar qual que você quer atualizar no momento que você rodar esse esse essa transformation né então você sempre quer atualizar todas sim a única que eu nunca atualizo é o id da venda porque é uma sequência que ela tem que tá sempre lá é que ela vai virar uma pk né ela virar uma chave então é melhor você não não ficar atualizando a chave porque depois pode dar algum bo né então vou dar ok e vou rodar essa transformation para ver se vai dar certo eu vou dar certo ó deu erro num passo tá provavelmente aquela coisa tá data quer ver é não consegue transformar aquele número numa data então vou abrir esse cara aqui e aqui onde é date vou botar stream depois a gente trata isso e vou dar round de novo e vou dar round de novo de outro erro é ele não conseguiu achar data não só para mostrar aqui para vocês ó então ele pegou o cara ele quebrou ele gerou uma sequência e aqui que ele tá dando erro provavelmente o erro é por causa que o campo data dentro do do beaver tá como date time aqui ó e aí ele não consegue pegar daquele cara lá eu não vou mostrar como é que transforma tá então simplesmente eu vou ignorar esse campo para a gente poder subir esse cara aqui então vou tirar esse aqui e vou tirar esse cara aqui aqui eu vou ter coluna que não existe no banco por isso que ele não tá achando ó vou pegar as colunas do banco por isso que é melhor fazer manual do que você clicar nisso aqui ó e aí ele tá procurando essa coluna lá no banco e simplesmente ela não existe né ah vou tirar essa data aqui e vou jogar é id da venda a marca modelo preço e o custo e o custo e aí esse cara eu não vou atualizar e o resto vou atualizar e agora vamos ver se vai dar certo então daí tá rodando tá rodando ó ó esse aqui quer dizer que tá rodando ó você viu que ele deu uma a primeira vez vai dar uma demorada porque porque ele vai inserir todos os dados novos na segunda vez ele não vai fazer este novo ele só vai inserir dados novos ele só vai fazer um update se tiver dados novos se não tiver simplesmente ele vai ignorar então será que deu certo vamos lá no nosso nosso comando aqui e vamos rodar ele de novo e olha aqui meus amigos ó código da venda a data ficou nula porque eu não trouxe de lá marca modelo preço e custo olha que coisa ali então você tem um banco você tirou do Excel bichado e gerou um banco o pentar ele tem milhões e milhões de opções aqui então a gente pode tratar essa ele é feito para ETL para tratamento extração tratamento e carregamento da base meu fez isso aqui você pode até automatizar esse processo aqui botar tipo a cada um de uma vez no dia ou várias vezes no dia rodar essa job de novo o que que ele vai fazer ele vai fazer todo o processo e quando chegar aqui ó ó ele tem isso aqui que é legal ó então ele vai dizer quanto entrou de arquivo né e quanto foi de saída se eu rodar ele de novo vamos ver porque a ideia é que ele não atualize sempre né que ele só atualize coisas novas quer ver ó deixa eu pegar aqui ó ele deu ó zero saídas que que aconteceu que ele leu os arquivos de novo mas ele viu que não tinha arquivos novos simplesmente não tinha novos arquivos então ele simplesmente ignorou ele não fez saída nenhuma claro que o certo disso aqui você tem uma pk no arquivo né você tem uma chave ali primária que identifique a linha e o lançamento e uma e que não se repita né aqui eu gerei uma pk eu mesmo gerei aqui né mas o certo seria isso porque daí seria o norte com que ele ia poder se basear no momento da saída aí aqui embaixo ó ele mostra pra você quanto tempo demorou cada etapa então você pode tipo ah tem uma etapa que tá demorando muito você pode né pensar em algum formato de você de você tipo ajustar né outra coisa que você pode fazer é fazer um validador dessa planilha antes de carregar isso aqui tipo assim ele só vai carregar pra frente se todos os campos da planilha já vierem preenchidos corretamente isso é massa também eu já fiz eu posso trazer em outra aula aqui porque você pode salvar essa sua planilha numa rede deixar as pessoas lá o dia inteiro mexendo puxar ela pra dentro do pentaho de forma automática validar se tá todos os campos corretos se tiver com os dados e os cabeçalhos ninguém mudou nada assim tipo da estrutura tá correto o pentaho segue pra frente faz a transformação e joga no teu banco ai como que você consumiria isso no power bi muito simples vamos abrir ele aqui meu essa case é sensacional você pode fazer qualquer coisa com isso aqui ó abriu pelo aqui eu vou vir aqui ó obter dados né hoje tem jogo né hoje tem jogo tá uma loucura galera eu usei esse que ele serve mais que ele então localhost o banco é esse cara aqui e a tabela o banco é esse vou colocar só o banco vamos primeiro ver se vai conectar no banco e vou usar a do banco de dados que é essa aqui reza aí conectou ó então aqui eu vou acessar o banco ó e ele vai trazer as tabelas que tem aqui beleza meu é isso aqui e aí você tem as tabelas para trabalhar quando você atualizar o banco né o pentaho rodar atualizou banco você pode jogar uns 10 minutos para frente para o teu BI atualizar e aí esse sincronismo vai ficar ali entendeu então é e aqui ó tem outra questão muito boa aqui ó vocês estão vendo essa essa viu que eu criei aqui ó ó essa viu que eu criei é uma viu ssql né uma viu de programada então digamos que eu queira trazer só cd venda e eu criei 2 d e cd世界 onde a Simon ô caramba o cd venda e eu se e eu quero trazer só por exemplo modelo modelo só essas duas só essas duas colunas eu quero trazer ó eu posso tipo assim aqui navio eu posso somar posso meu posso fazer John eu posso meu isso aqui é louco você pode fazer o que você quiser aqui dentro do SQL e já levar para o seu Power BI pronto duvida mas quer banco mais que ele o local rosto é mesmo esqueci de novo e aqui eu vou fazer o seguinte em avançado você bota a instrução que que é a instrução a instrução é o select e aí vou dar ok olha que delícia já vem o select pronto meu filho já vem para cá pronto e aí você transforma ele vai trazer para cá como se fosse uma tabela comum joga para cá joga um visual e pimba e pimba para vocês verem o poder do negócio então meu saímos do Excel do Excel saímos do Excel totalmente louco nada a ver todo todo cru né base crua já diz nome saímos desse Excel montamos uma transformation no pentaho que vai pegar e vai tratar esse Excel vai gerar uma id de sequência e esse aqui vai jogar para dentro de um banco de dados que criamos no MySQL meu coisa fina 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 do fino beleza e tudo isso em sei lá menos de uma hora aí curtiu curte compartilha vai ter muito mais dicas sobre isso beleza o vídeo de hoje era isso galera valeu e falou mais eu eu e